Vai doidão, vamos sair na mão! Ih, sair na mão o quê? Parada aí cidadão, eu vi tudo e você está preso por um suicídio doloso! Calma, calma, eu agi em legítima defesa! Não, legítima defesa é você repelir uma injusta agressão de maneira proporcional! Então, você dar 45 tiros em uma pessoa desarmada não é proporcional, portanto não é legítima defesa! A pessoa veio desarmada, você deu 45 tiros nela! Se você fosse apanhar, dar um tiro no braço, na perna, para poder evitar a briga, tudo bem, seria de legítima defesa! Ou então, se a pessoa está armada e você atira antes dela! Agora, da maneira com que você fez aqui, não é legítima defesa e você está preso!